Se você gosta de animes, legas, filmes, geeks, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal, loucosdacoberta2.blogspot.com.br E fique antenado com as notícias dos loucos. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é a Jessy, mais uma vez pelo canal Splash Games X, trazendo mais um capítulo de The Last Door. E foi aqui que nós paramos, nós pegamos a lâmpada e vamos enchê-la de óleo. Isso, eu entro aqui quando a música agradável está tocando. Ela estava me acalmando, esta música, ela estava me acalmando. Põe o óleo na lâmpada. Vou encher a lâmpada com óleo, espero que seja o suficiente para durar a noite toda, tá? Mas ela está apagada. Do que me adianta a velha? A velha, a velha não, a mulher. A mulher tem fogo, acho que fogo é até demais. Mas enfim, a mulher tem fogo e acredito que nós precisamos daquele fogo para acender a nossa lâmpada, lógico. Mas nós vamos andar, como é que nós vamos iluminar alguma coisa se ela está apagada? Não serve de porcaria nenhuma. Mulher volta aqui, mulher. Mulher volta aqui, aqui o fogo dela. Debaixo da saia da mulher. Eu sou um geniás. Ninguém não nos levantou no pé. Juiz juiz. Vamos atrás daquele safado. Ah, agora sim, agora sim. O que é isso? O velho casaco está pendurando o cabide, é um par de luvas em um dos seus bolsos. Pega os ossos. Beleza. Uma pintura caiu da parede. Esse retrato de um cavalheiro com um olhar distante me parece vagamente familiar. Uma velha garrafa de St. Emilion Grand Cru está coberta com poeira. Se eu usar as luvas, não. Tá bom. A porta. Tem alguma coisa na janela, mas daqui eu não consigo distinguir o que é. Lodo cobre a madeira empilhada neste canto. Jogando pela resina a superfície deste tronco, me parece que ele foi cortado recentemente. O que é isso? Portanto está trancado, não consigo nem movê-lo. Nossa, parece um mausoléu. O que é isso? Uma paisagem luminosa que então está desbotada. Ah, não. O que é esse nego agora? Hora de rir, demônio. Agora que meus olhos estão se acostumando com a escuridão. Vejo uma pessoa sentada na cama. Uma senhora, ela está vestindo como uma garotinha por alguma razão que eu não compreendo. Parece que ela não pode me ver ou ouvir. Deu para você chegar mais perto se você quiser me explicar. Isso, meu reflexo me encara através da sujeira. Meu, um velho guarda-roupa. Agora a roupa está trancada. Agora a roupa está trancada. Tá, eu tenho uma bela jovem dançarina. Não é o que passar aí. Algo entre as brasas. Não, posso colocar minha mãe aí, senão vai queimar. Faz duas. É uma peça, espero que eu vou inventar uma maçaneta. Uma maçaneta aqui. Não vejo porque eu usaria isso aqui. Olha a maçaneta. Não, eu não quero mais dançar e cantar. Já chega por hoje. Eu quero minha limonada. Eu quero brincar. Temo, madame, que eu nunca tenha te visto antes. Eu não sei quem é você. Ah, você não me reconhece? Não, madame, eu não te conheço. Sinto muito mesmo. Ah, não. Não, de jeito nenhum. Está bem. Já faz algum tempo, desde que eu atuei pela última vez, eu suponho. Mas não se esqueça, eu sou a inimitável Little Cat. Cantora dançarina, grande revelação dos teatros de Londres. Eu quero sair desse lugar. Pega, pega. Ah, eu adoro jogos. Eu entro na neva quando eu quero escapar. Névoa, eu acho, né? Papai não consegue me encontrar lá, sabia? Na névoa não há faces. Ih, rapaz. Acho que essa daqui tá pirada, hein? Estou procurando por um cavalheiro. Ele está bem vestido, é ruivo. Você o conhece? Ele me trouxe para esse lugar. Não, pai. Eu tenho praticado o último passo, como o senhor me mandou. Eu me portei muito bem hoje, não foi? Vamos brincar. Agora fique perto da lareira e conto até três. Olha, minha filha, eu vou te dizer o que eu vou contar daqui a pouco. Oito de março de 1843. Estou exausta. Meu pai me faz ensaiar durante oito horas seguidas hoje. Me fez. Desculpem. No final, o piano vibrava com o tremor das suas mãos. Ainda falta bastante tempo até o dia da apresentação. Mas ele insiste que tudo tem que ser perfeito. Mais uma música, ele continua repetindo. 21 de março de 1843. Meu pai ficou muito bravo comigo e começou a gritar quando, depois de horas de ensaio, eu disse que queria sair e brincar um pouco na rua. Ele está cada vez mais obcecado com os ensaios, com os concertos, com a perfeição. 3 de abril de 1843. Não sou eu quem ganha o dinheiro que nos sustenta? Não sou eu quem o povo vem de todos os lugares para ver e admirar? Não é o meu nome que está impresso em todos os pôsteres? Meu nome. As bonecas à venda na entrada do teatro. Elas têm o meu rosto, meu vestido e meu cabelo. Deveria ser eu quem toma as decisões. Ali é eu, é o pé de em, né? 21 de abril de 1843. Mais uma música. Sim, mais uma. Uma última música para você, papai. What? Ah, como é que eu vou contar até três? Agora fica a hora da lareira enquanto eu estou a transportar? Ah. Um, dois, três. Que horas são, Sr. Lobo? Que? Hã? What? Que porra é essa? Um, dois, três. Que horas são, Sr. Lobo? Hã? Um, dois, três. Que horas são, Sr. Lobo? Um, dois, três. Um, dois, três. Que horas são, Sr. Lobo? Que horas são, Sr. Lobo? Um, dois, três. E ela está do meu lado. Ela matou o pai, escreveu com sangue dele, e mais uma música no chão e está do meu lado. Vadia safada Sai de perto de mim Será que... O que? Que diabos aconteceu? Minha cabeça está doendo E para onde ela foi O que é isso? Depois que Cat desapareceu Eles tomam uma pilha de coisas no chão Há uma máscara entre elas Uma máscara de porcelana Ela quebrou quando caiu Os pedaços de esformes Há algo de grotesco neles Não gosto de olhá-los Não é só você Espera, embaixo da máscara tem uma foto Tem algo escrito nela? O show de Little Cat Há uma garota iluminada por uma parte em um palco Cantando ao som de um piano Ok Isso aqui ainda está trancado? Tá Ah não Ainda tem esse nego Rindo A modelo da Majora Impressionante Bela de traços finos e ardes tocados Ah velho Eu estou chegando mais perto Dá para subir? O que é isso? Esse piano está tão empoeirado Que eu ouso dizer Que não tem sido tocado por anos Imagina se ainda funciona Uma chave escondida sobre a tecla Acho que é a chave do guarda-roupa O que é isso? Olha essa letra Para uma canção intitulada A última canção para você Os versos estão tão mal escritos Que são ilegíveis Agora o que é isso? Essa galha deve ter alojado um grande pássaro Somente uma pena restou Pega Não conseguiu lançar a pena daqui Pega Não conseguiu lançar a pena Que porra Agora eu lhes pergunto Como é que o piano subiu em cima Por este buraquinho de escada Ai meu Deus Eu fico pensando Que física do demônio Devem ter usado Para subir esse troço aqui em cima Caralho Sim, aquela mina me deu medo Porra Vamos se ferrar Ah, esse nego rindo também Na casa do caralho Vai, rindo Olha Retrato de homem de meia idade Ele parece preocupado É, preocupado até a minha mãe Ah, ele está nesse quarto O homem na foto É um olhar Tanto hipnótico Vamos entrar nessa porra A maçaneta está faltando Está aqui a maçaneta, meu filho A gente tem tudo aqui na mão Olha, eu não sei quem é você Mas Tá, você está me botando já Eu só consigo ver Uma parte do exterior Que isso Um grande espelho de parede Está tão conversoso Que eu nem Que eu não Nem reconheço meu rosto negro Ah, olha essa merda Eles estão vindo detrás da cortina Posso ver a silhueta Do que está do outro lado Ah, olha essa merda Que isso Ah, uma boneca de porcelana De tamanho real O rosto foi retirado Deixando as repensões Mas sua peruca brilha Como se fosse de cabelo humano Que isso O disso está arriscado Está repetindo em loop Desliga essa porra Graças a Deus Consegui mais um vídeo Sem cabelo A boneca é ainda mais perturbador Deixa ela aí Pera Uma máscara de porcelana Uma peruca Que está num bicho de porcelana Eu tenho que montar Alguma coisa com isso Mas como é que eu vou Colocar essa máscara Bom, mas enfim Já deu tempo Eu só posso dizer Que deu um cagaço da porra Está complicado Está complicado Aquela vida Deve chegar mais perto Depois que matou o pai Essa risada do demônio Também vai tomar No meio do seu Bom, mas enfim É isso pessoal Espero que vocês estejam Gostando da série E nos vemos no próximo Episódio Episódio Sei lá Dane-se Buruguzu Vem gravar essa porra Até mais Até a próxima Fui Tchau Obrigado.